Seguinte, eu queria pedir pra você cantar Meu Mundo, que foi onde tudo começou. Opa, foi onde tudo começou. Violão, por favor, mate o violão pra fazer o teste do violão. Vai. Assim, ó. Eu tento com as palavras E as coisas ficam fora do lugar Eu vejo o mundo escurecer Eu me perdi no tempo E as horas passam sempre devagar Pra esperar você Nem sempre as coisas ficam no lugar E às vezes só nos resta entender Eu ouço que você não vai voltar Eu fecho os olhos Pra encontrar você E quanto tempo faz Já não importa mais Se o tempo me deixou parado Esperando por você Eu tento ser capaz De não olhar pra trás E ver que existem outros mundos Mas o meu mundo ainda é Você E toda a galera que liga aqui É isso aí, cabeção! Rapaz, a gente...